Então eu vou pegar uma arma e vou matar eles. Bora, bora, bora. Não, não. Não dá pra derrubar eles a moto. Não dá? Não. Bati com tudo. Não, ele precisa pegar uma arma aqui pra matar eles. Mas tu não vai de ban não, né, cara? Não. Tá bom. É cobrança. Caraca, pior que eu não tenho munição aqui, cara. Ixi, muni de quê? Não tem munição aqui, cara. Deixa eu ver se tem munição nos meus carros. Eu não tenho porra nenhuma aqui também, não. Só tenho aqui uma fajuta. Tenho que comprar, tô sem nada. Eu tenho 206 munições de fajuta. Escutou? Sim, sim, sim. Passar 100. Eu sabia que eu tinha munição, você foi lá. Eita, eu vou lá pintar esse carro. Ai, mano. Nem contei ainda, tô pobre aqui, cara. Nunca mais eu trabalhei. Deixa eu ver que eu vou pintar teu carro. É lógico que não, né? Tem, gente, que eu tô falida. Eu tenho nunca que ir aqui, viado. Ó. O que... O que... Voltou o carro 4-4. O que? Eu vou ficar na moto logo, cara. Vamo ficar na moto logo. O carro 2, lado. Bora, bora. Eu estrope o carro. Eu não aposto mal. Não sobe muito. Eu estou prendo o carro, eu quero que eu não aposto mal. Vai. Tá bom, deixa pra mim Estão vindo atrás, eu acho É, estão vindo atrás Pior Fudeu, vou anunciar minha bala Estou sem bala aqui Mano, rápida, gostou Acho que ele dropou Aí é foda, cara Sai daí, sai daí Os caras estão lá em cima Ah, morri Denúncia por RDM, denúncia por RDM